Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é sábado, mas é dia de estudar. Mas antes, vamos orar, pois chegou o momento da oração. Querido Senhor, muito obrigada por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Que seja muito produtivo e cheio de aprendizado. Amém! Chegou a hora do calendário. Hoje é dia 30 do mês de outubro. O ano 2021. O dia da semana é sábado. Vamos conferir como ficou a nossa data? 30 de outubro de 2021. Agora, atenção, porque eu tenho uma mensagem para o seu coração. Estudar é a chave que abre portas para o sucesso. Quer ser uma pessoa de sucesso? Então, dedique-se! Beijinhos no seu coração. Fiquem com Deus! Boa aula e até a próxima! Tchau!